Oi, boneca! Olá! Saudade, tia Maju, tá sumida! Saudade! É, ó... A gente tá indo aí, tá? Eu fiquei no aeroporto presa lá, porque... Eu não vejo ninguém, oi, Kiara, você tá linda mesmo! Tia Liz! Obrigada! Ai, vamos lá então, Lúcia, vem cá, mas eu vou mandar ele pra lá, então. Cadê ela? Deve estar lá dentro. É, meuzinho! Cozinha linda! Por que seu cabelo tá junto? Ai, meuzinho, você gostou? Eu gostei, tá bonita! Ai, a vovó do Lúcio pintou meu cabelo. É, saudade de você. Saudade, lindona! Tá beijando Kiara, gente! Ô, Lúcio! É, eu dei um abraço nela, né? Brincou! Não, é pra beijar Kiara, não é? É um abraço. Tá, vem, vamos passear. Vocês vão fazer o quê? Eu vou lá, mas vocês vão já ativou. Vamos fazer algo junto. Vamos, vamos, todo mundo. Vamos. Eu tenho que dar mais um beijinho, né? Porque tem que ser longe da Mel, se não eu apanho. Verdade. Tô aqui, meuzinho! Eu, de perto. Ah, vai, vai, pode ir. Vocês querem na caçoeira ou não vai voltar lá? Vamos. Vamos. Cai na caçoeira. Vamos. Que eu vou atrás. Ai, essa caçoeira é muito bonita. Caiu um cabelo igual daqui, olha. Se caiu um cabelo igual o meu, quando crescer eu vou pintar pra você. Caiu na água? Vamos, meuzinho, vamos nadar. E aí, será que dá pra falar daqui? Claro que dá. Gente, vocês estão de brincadeira que isso aconteceu. Ah, não, véi. Ah, não, Kiara. O que que é que ela tá assim? Ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Gente, vocês são muito péssimos como tia. Não, porque ela tava dormindo. Eu já tava dormindo ali no carro, mano. Quando que é? Vamos cantar pra ela, deixa ela dormir. Vamos cantar pra ela dormir. É tão bom viver. Nossas ergas já vamos te dizer. No jardim não já todos cumprimentar. Faz coreografia. Oi. Oi. Tudo perfeito, maravilha. O que que você tá perguntando? Não. Vai, o que que foi? Não é meu. Eu tô gravando a Mel dançar aqui. Cadê a minha filha? As duas. Ela tá aqui com a gente. Ela tá aqui com a gente. Ela vai te encontrar muito de água, mamãe. É o que, filha? Meu, cara. Não, não. Não, não. A gente tá no... É, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Ela tá vindo, céu. Meu Deus. A gente tá indo no hospital, tá? É só ver o helicóptero pra parar. Futeu, mamãe. Eu acabei de capotar o carro aqui. Futeu, mamãe. Capotei. Futeu com a minha filha. Futeu, mamãe. Não fala essa parada. Só nos damos. Nada. Nada. Não tem a cola. Não fala nada pra você, Luz. Vai vocês que eu vou no médico. Ai, gente. Ai, gente. A gente tá detectada. Vamos correr pro hospital. A gente tá detectada. A água tá detectada. É só a gente cai igual uma jaca. É água, Luz. A gente não caiu, não. Oi, mamãe. Oi, Chiara. Que saudade. Você tá meio diferente. Ai, você também. Você tá mais linda que nunca. O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu na tinta guache de cabeça? Ai, mamãe. Você gostou. Que maldade. Eu gostei. Mamãe, me solta. Mamãe, beleza. Ai, meu Deus do céu. Onde você tá levando? A gente vai. Vou dar uma volta. Vem, filha. Vou lá conversar. Vai lá brincar no parquinho. Olha aqui. Vem cá, meu. Eu quero conversar. Vai lá. Você vai batendo aqui. Ai, eu não vou batendo aqui. Vai lá brincar no parquinho. Não. Vai brincar no parquinho. Mamãe tá mandando. Me solta. Me solta. E aí, Chiara. Quem te autorizou a fazer isso? Eu não fui. Então, deixa eu te explicar. Alô, eu acho que também não foi. Tédio também acho que não foi. Quem foi? Sabe aqueles sprays que saem lavando? Não é, não. Não vem meter o louco. Eu conheço. Já tive o cabelo colorido. Você não vai nem me contar dos vovôs? Eu vou contar. Sei que você explica aqui porquê tá acontecendo. Então, a vovó do Lúcio chamou a gente pra gravar um clipe. A Imbusset nem é a vó do Lúcio. É vó do Lúcio. Não é, não. Como assim não é vó do Lúcio? Não. Não é vó do Lúcio. É vó do irmão do Lúcio. Não é vó do Lúcio. Não é vó do Lúcio. Quem é o pai do Lúcio? Não, não é vó do Lúcio. A Imbusset não é mãe da Tia Voresão? Não. Meu Deus. A Imbusset é mãe do Negresco, que foi o primeiro marido da Tia Voresão. Eu tô chocada. Eu achei que ela... Eu não sabia. Não é vó do Lúcio. Tá, enfim. Não vó do Lúcio. Ah. Ela chamou a gente pra gravar um clipe. Aí a gente foi gravar o clipe. Aí ela lançou um produto novo de pintar o cabelo. Que sai lavando, né? Aí ela quis testar em mim. Aí ela foi testar. Só que eu lavei e nunca saí. Ah, essa? Desculpa que você vai arranjar a série? Não é desculpa, mamãe. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Só que você pensar em outra desculpa. Mamãe, eu juro que é verdade. Você sabe que dá pra confiar naquela mulher. Eu não sabia. Como é que eu vou saber? Quem que tava cuidando de você nesse dia? A Imbusset. A Imbusset. Nossa, eu queria que eu fizesse que eu ficasse presa dentro de casa. Você saiu e você só mandou mensagem pro Tédio e pra mamãe Luna. Tinha mensagem pra você também, Kiara. Não vem meter esse louco pra cima de mim. Não mandou pra Mel. Com pistola. Pode parar com isso aí. Com pistola. Eu tenho saído de emergência e ninguém cuida de vocês. A outra é quem fica abandonada com a babá e tu fica solta na cidade. Mas eu não fiz nada de errado, tá? Mas ele não mandou mensagem pra Mel. Papai não falou nada comigo. Pode deixar que eu obriguei teu pai depois. Obrigada. E como é que tá os vovôs? Eu ia viajar. O que que aconteceu? Eu vou voltar ao hospital. O que ele tem? Tá fazendo o exame ainda, ele não saiu do hospital. Daí ele tá lá, mas ele já tá instável. Só tão fazendo o exame pra ver o que tá acontecendo. Entendi. Que história é essa de fazer clipe romântico com o Lúcio? O que que tá pegando? A Imbusset quis o que fazer, ué. De romântico, não teve nada, viu? A gente caiu no posto. Não molhado. Ah, então você tava junto, Gabi. Ela tava no clipe. Mas no dia que pintou o cabelo, não. Quando foi esse clipe? Ah, foi dois dias, hein. Foi sexta-feira, acho. E ela tava de cabelo azul? Não. Não, não tava, não. E o cabelo azul não era pro clipe? Era, foi no meio do clipe que ela mudou a cor do meu cabelo. Não, eu tô entendendo, Tiara. Não tá batendo a sensação. Ó, foi assim, ó. Anota comigo. Ó, seguinte. Primeiro dia, você te chamou pra ir gravar o clipe, a tia foi junto. Aí não deu pra gravar tudo num dia só, né? Aí outro dia, segundo dia, a gente gravou mais uns takes. Daí, ela pediu pra trocar de roupa. Daí a gente foi lá pra casa. Aí ela foi, tirou da bolsa o novo produto que ela está lançando. Que no caso é essa tinta aqui, né? Maravilhosa. Que não sai nem lavando com ela. Aí foi aí que ela passou, entendeu? Tava só nós três lá na moção nesse dia. Entendeu? A tia Gabi tava no bairro do esgoto. Entendeu? Então você tava trabalhando sem autorização de responsáveis, né? Eu tava trabalhando, mãe. Era divertido. Era divertido. Olha a minha perna. Você para de tentar ajudar tua irmã. Olha a minha perna. Melissa, para, coisa gostosa. Hoje em dia, eu tô namorando. É o quê? Melissa, vem com a tia. O que você falou, meu amor? Você vem com a tia. Repete minha mãe que a mãe não entendeu direito. Minha mãe é o Lúcio. Que ganha. A que ela tá namorando o Lúcio? Ela foi outro namorado do Gamer. Ai, como a mamãe ama esse bebezinho. Eu ia te falar, mas você fugiu. Você sabia disso, Gabi? Sabendo depois do pedido. Ah, você ficou sabendo também. Claro, ela tava aqui, né? Ela não fugiu. É, você viajou. Foi quando você tava despeitada. Ah, então todo mundo sabe, menos eu. É, basicamente. Eu tava viajando de graça. É, podia ter falado também, mandado uma mensagem falando que tava tudo bem. Pra todo mundo, eu não recebi nadinha aqui. Não recebi nadinha aqui. Olha que engraçado. Meu, você tá ficando louca. Olha que área. Total de zero e meio. Total de zero aqui também, ó. Tá te ligando que eu tô ficando maluca aqui. Ah, por que? Total de zero e meio. Olha o cabelo da cara. Negativo. Meu Deus, que isso, Gabi? Que isso? Não gostou. Tá igual o seu. Ah, não. Você vai falar do meu cabelo, olha o dele. Aí eu não consigo brincar com a cara porque a Mel fica defendendo. Ah, não. Aí a cara fica falando que eu viajei, porque o pessoal não me conta que eu não mandei. mensagem pra ela que eu mandei pra ti e pra Luna. Como que eu vou te contar se eu não tinha como te contar? Não mandou, mamãe. Não mandou. Papai também me abandonou, papai. Que abandonou aí, não. Eu não recebi nada. Ô, Kiari Bel, o papai viu vocês alguma vez? Não. Vizinho. Idioso. Vizinho. Quando? A nossa é mais tarde, tá? Agora vamos focar aqui nesse problema aqui, ó. Ela acha que vai embora assim e não avisa a gente pessoalmente. É. Tá tão errado quanto todo mundo aqui, tá? Exatamente. Ah, todo mundo aqui que você fala que... Você não me fala que você tá namorando, você resolve ficar namorando quando eu tô... Eu ia te contar, eu tava esperando você deixar. Foi no dia que você viajou. Uh! Não adianta ficar socando o vento não, coisa feia. Se ficar mais é pior. Ai, meu Deus. Se ficar mais é pior. Você não pode sair por aí namorando sem me contar. Eu ia te contar. As duas estão erradas. Ou você queria que eu falasse pra ele, espera um minuto, vamos esperar a minha mãe voltar um dia pra ver se eu aceito. Eu não devia namorar pra começar. Foi isso. O quê? Eu devia mesmo. Claro que eu vou namorar, eu amo ele. Eu nem vou falar nada, Melissa. Cristão, vamos gravar o seu depoimento, família Cardassia. Você sai daqui que eu tô ficando nervosa. Vai, grava, fala, fala. Keeping up with Jonas. Ela deveria ter me contado. Levanta desse chão sujo, Melissa. Ela deveria ter me contado. Ela não pode sair simplesmente assim. Não tá impactada nada, Levanta. Exatamente. Não, mas não é não, Kiara. Eu também acho. Ah, pronto. Quem vota pra Kiara namorar, levanta a mão. Amor? Quem vota pra Kiara namorar, levanta a mão. Tu quer que ela fique com o menino? Não, não. Espera aí, a tia doida chega ali. É o quê? Isso aí é verdade. Isso aí é... Nossa, o Teddy tem um ótimo ponto. É melhor ter um momento sério do que ficar em... Teddy mandou muito bem, Nelson. Eu vou viajar correndo, porque tem alguma coisa que aconteceu com sua avó que a sua avó não falou. Eu saio correndo pra ver o que aconteceu. Como que eu ia te contar, mãe? Como que eu ia te contar? Eu saio correndo pra ver o que aconteceu. Quando eu volto, você tá de cabelo azul e você tá namorando, Kiara. Sério? Eu ia te contar. Eu fui resolver um problema grave, você quer ficar botando a culpa em mim, que não avisei. Eu saio correndo. Você avisou o Teddy. E agora eu acabei de ficar sabendo que você tava desmaiada, afogada lá na porcaria da cachoeira. O que você fez agora também? Aparentemente, eles são mais importantes pra você do que eu. Eu mandei mensagem porque os dois são adultos e eles iam repassar pra vocês. Você tá de brincadeira. Mamãe, eu queria te contar de boa, eu não queria te contar. Ai, tô namorando. Ah, queria contar de boa, você esperou a Melissa contar. O que é isso? Não sei. Não sei. Não sei o que é isso. Você não tá no teu pai? Ela não fez nada. Ah, pronto. Ah, tá bom. Ela é só um neném. Não, não é certo. Não dá confiança assim, Kiara. Tem que falar que não é certo. Não é certo, mas não precisa ser dura com ela. Né, meu filho? Eu vou levar as duas pro lado interno. Mamãe. Isso é ótimo. Você tá falando sério? Tô falando muito sério. Não vale nada. Por quê? Foda a cachoeira, vocês são malucos. Baixa a cabeça numa pedra. Ai, pô, eles foram de Samu. Ai, todo mundo tava cobertando pra eu não descobrir. Eu falei a verdade. Você não falou não, Melissa. Ah, é sim? Não falou. Ah, não. Não, não dá. Não tô entendendo isso. Não tô entendendo. O que tá acontecendo? Desculpa, Kiara. Desculpa. Ela vai me colocar no colégio interno. Por quê? Porque a gente namorou. Ué, namorar é motivo de colégio interno? Não, agora esconder pra mim. Mentir pra mim, pular do penhasco da cachoeira. Não, mas o que a gente mentiu? A Kiara pintar o cabelo sem autorização de ninguém. Você vai separar ela agora de mim. Ó, a gente ficou todos esses tempos, só eu e ela dando volta pra lá e pra cá, andando, fazendo tudo junto. A única merda que aconteceu foi hoje na cachoeira. O que eu sei ainda, né, porque daqui a pouco chega um pouquinho mais. Foi pesada, a gente gravou um clipe, foi super legal. Eu sóio. Eu não acredito nisso, porque ela tem que ficar brava por tudo. Eu não sei o que fazer agora, o que eu vou fazer no colégio interno pra sempre. Você não vai pro colégio interno, não? Não vai pro colégio interno, só conversa direitinho. Não vai não. Não vai não. Ó, sabe que a tia minha nunca vou deixar assim agora. E aí, galerinha, vamos fazer as mal do colégio interno? Não. Não vai não. Se ela for pro colégio interno, você não vai ver ela? Ela já me colocou no colégio interno, era do seu tamanho. Você não aceita o nosso namoro? Eu não aceito isso que vocês ficam fazendo. Ninguém me contou nada, pô. Primeiro que eu fiz a cabeça que eu tava morando por causa da Mel. Como é que você tava? Como é que resolve essa situação? Me digam, como é que a gente faz a situação? Vai deixar a gente feliz junto. A gente feliz junto, fazendo merda? Juntos, é isso? A gente não faz nada disso. Porque na minha cabeça, eu vou mandar que é arco pro colégio interno. E acabou. Então me diz como é que a gente resolve isso. Me dá uma ideia. Vou ficar com a mamãe luna. Vai ficar com a mamãe luna. Vai ficar com a mamãe luna. Você acha que isso vai resolver como? Entendi. Então quando tá ruim aqui, você vai pro outro lado daí. É isso? É melhor do que ir pro colégio interno. É sério que tu vai querer botar coisa interna? Sério? Sério que você vai querer discutir isso agora? Ah, isso eu... É sério? Eu não sei. A gente é uma família, não é? Eu achei que era. Eita, meu Deus. Peraí. Vamos ver se alguém defende a gente, pelo menos. Ela quer me mandar pro colégio interno, mamãe luna. Dá um beijo aqui. Vai mandar, não. Eu posso morar com você? Pode, pode sim. Vem cá, vamos conversar. Não, relaxa. Você pode morar comigo, você não vai pro colégio, não. Olha, eu trouxe já suas defensoras. Te amo muito, mamãe luna. Eu acho que você... Me fazeiro. Aqui, ó. Que saudade. Que isso, menina? Você bitou o cabelo. Tá com roupa nova. Vocês gostaram. Radicalizou? Rebelei. Tô bob. O que que tá acontecendo? Vamos lá, quer saber. Mas fica tranquilo, já. Que a gente vai ajudar vocês. Por favor, me proteja. Kiara, o negócio é o seguinte. Você não quer ir pro colégio interno, né? Não. Então a gente vai dar uma chance pra você, mas você vai ter que... Como assim uma chance? O que que aconteceu? O que aconteceu? É o seguinte. A gente tava fora, né? Principalmente sua mãe que viajou a Palma em Cristal. Você saiu sem nenhum adulto contigo. E foi pra onde? Foi justo o Caimbo 7 que pintou esse seu cabelo aí. Mas, mamãe luna, você foi também. No dia que pintou teu cabelo, eu não tava, não. E você sabe disso. Isso foi o segundo dia. E aí você pega, levou essa mulher lá em casa. Não tô entendendo. Vocês não gostam dela? Ela não gosta da gente, não, viu? Mas, mamãe luna, você tava se divertindo tanto. Mas isso foi no dia que a gente tava com os adultos. Sim, mas porque tava todas as suas tias juntas. Você não tava sozinha, entendeu? Porque eu quero que você seja uma influencer, né? Que você busca fazer isso. Mas a hora que você estiver sozinha, você não pode ficar com essa mulher. Como que eu vou saber? É a avó do Lúcio. Não é a avó do Lúcio, já falei isso? Ela não é nada dele, não. O que você tem que encontrar ela? Ela é louca. Ela é doida mesmo, filhota. O negócio é o seguinte. Por todas as situações que aconteceram aí, de você ter saído com a Embussete sem nenhuma da gente e ainda ter pintado o cabelo sempre de permissão. Vocês estavam super bem, lidando super bem. E como é que eu vou saber? Profissionalmente, profissionalmente. A gente não é amiga dela, não. Tá, então vocês vão mandar pro colégio interno, porque eu chamei a avó que o Lúcio considera lá pra casa. Não. É sério isso? Não vou, não vou. A gente não vai te mandar. A gente vai fazer o seguinte. Ela vai me dar uma chance por causa disso. Como se eu tivesse feito uma coisa horrorosa. Você quer ir direto, você quer ir pro colégio, então? Ah, é isso, mamãe Luna? É isso? Você tá me ameaçando? Não, eu tô tentando conversar com você. Você tá me dando as fotos. Tentando conversar? Primeiro você me trata bem, agora quando tá perto da minha mãe você vira igual ela contra mim? Não, eu tô conversando aqui porque eu quero o seu bem. Não tem ninguém aqui que tá a favor de mim. Tu chamou uma pessoa desconhecida pra ir em casa? Não, pra mim não era tão desconhecida do jeito que vocês estavam conversando, né? Uhum. Mas o negócio é o seguinte que eu tenho que falar pra você. E a partir de agora, você só pode sair com adultos do seu lado. Adultos seriam só as titias, só as mamães, tá? Ah, tá. E os seus titios. Uhum. Beleza, então. Ou... Ou o que, Cristão? Pode falar. Um aviãozinho, colégio interno. Uh, bem longe. Tudo bem, então. A gente não queria fazer isso porque a gente queria te dar a liberdade, mas a gente te deu a liberdade de você levar uma mulher em casa, pintar o cabelo sem pedir. Meu Deus, eu fiz algo horroroso. Nossa, merece mesmo um colégio interno, realmente. Debochada, né? Eu acredito que vocês estão me tratando assim por causa disso. Você tá falando como se eu tivesse feito uma coisa horrorosa, se eu tivesse matado alguém. Porque era só o que me faltava mesmo. Eu não sei se eu prefiro ficar presa em casa ou no colégio interno. Você pode escolher. Eu prefiro o colégio interno. Colégio interno, que você vai ficar longe de mim, da Luna, do Teddy, da Mel, do Lucy. Foi a opção que você me deu. Colégio interno, é isso que você quer? É. Não vai não, mamãe. Manhã, se tiver arrumado as mãos, você vai. Tá. Eu acho que a mãe me arruma, mãe. Colégio interno, é o que ela prefere. Não vai não. A gente deu outra alternativa, ela não quis. Não faz isso, mamãe. Não faz isso. Não tô fazendo nada, Melissa. Ela que falhou. Fica aqui. Um dia eu volto, Fluffy. Não, fica aqui. É complicado, não adianta ter chance, pô. Não adianta conversar, não adianta ser amiga. Eu sou horrível mesmo, então vamos. Vou despedir deles. Não vai, mãe. Não vai, minha mãe. Não vai, minha mãe. Eu vim despedir de vocês. Vai lá, Lúcio. Lúcio, vai lá. Você não vai embora. Eu vou, eu não consigo mais ficar aqui. Não, mas tá, por quê? Eu disse que eu só poderia sair de casa com uma das tinhas. Você sabia que você devia ignorar isso um pouco, né? Eu sei que é difícil, porque realmente era sua mãe. Mas eu consigo, mas eu vou te ajudar, Lunei. Você não vai de praia, não. Fica aqui. Você não precisa ir embora desse jeito. E aí, meus amores? E aí? Tá aí. Você quer ficar sozinha com ela que era? Fico sim, eu não vou mais. E o que que te faz não ir pra lá? A Lúcio, a Melzinha, a Fluffy, as titias. Não, suas mamães não. Tem medo de vocês. Medo da gente? Por que, Kiara? Olha, ela é brava. Qualquer coisa que acontece, a culpa é minha. Vocês brigam comigo. Por isso eu quis ir. Duas horas depois. Ah, depois a gente conversa mais. Deixa eu ir lá. Tá bom, vai lá. Minha mãe ficou triste quando você falou que sim. Eu sei, mamãe. A questão é que às vezes eu não consigo. E eu só queria sumir. É tão simples. É só você me falar as coisas. É só você me explicar o que tá acontecendo. Já tentei conversar contigo. Eu queria ter te falado, mas eu não tava aqui. Eu não queria ter mandado uma mensagem. Eu vou falar com o meu Celi e já volto. Tá. Se você quiser ir dormir, pode ir, tá? A gente se fala amanhã. Boa noite. Boa noite, lindinho. Boa noite, Cristal. O que você tinha me falado antes? Se você concede a mão da sua filha em namoro. pra eu ficar tudo bem? Eu autorizo, então. Mas nada de domina em casa. Sério? Eba! Eba! Mas eu quero a responsabilidade dos dois. Sim, senhora. Pelo amor de Deus. Sim, senhora. Responsabilidade. Obrigada, mamãe. Obrigada, sua alegria. Eba! 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 Legenda por Sônia Ruberti